Quem tiver grana e quiser falar com o pai velho, vem agora Se tiver dor no aliança, pai velho vai cantar pra subir Quer falar com o pai velho? Vem agora Porque pai velho já quer ir-se embora Quer falar com o pai velho? Vem agora Porque pai velho já quer ir-se embora Ih, mas meu fruto tá todo macumbado As piranhas estão te devorando Não tenho lugar nem pra dormir E ainda meu frio mora andando Escute o que o velho vai falar E num papel do vai escrivinhando Quer falar com o pai velho? Vem agora Porque pai velho já quer ir-se embora Quer falar com o pai velho? Vem agora Porque pai velho já quer ir-se embora Limita outro quilo de feijão Dez galinhas bem gordas e bem peladas Dez quilos de arroz e macarrão E dez lata de doce e de marmelada Dez garrafas de vinho do bonzão Que a tua mironga tá curada Quer falar com o pai velho? Vem agora Porque pai velho já quer ir-se embora Quer falar com o pai velho? Vem agora Porque pai velho já quer ir-se embora E mais me traga também um dia e meio Que meu filho vai ganhar grande tesouro Vai ser o maior dos fazendeiros Vai vender muita vaca e muito touro Se meu filho não tiver dinheiro vivo Pode ser cheque verde ou cheque ouro Quer falar com o pai velho? Vem agora Porque pai velho já quer ir-se embora Quer falar com o pai velho? Vem agora Porque pai velho já quer ir-se embora É mais me traga também um dia e meio Que meu filho vai ganhar grande tesouro Que meu filho vai ganhar grande tesouro E volta com todo o povo teu Quer falar com o pai velho? Vem agora Porque pai velho já quer ir-se embora Quer falar com o pai velho? Vem agora Porque pai velho já quer ir-se embora